Olha lá! Olha lá! A gente vai fazer maquiagem! Tá lisa! Maquiagem tá lisa! Use ele ali! Vou colocar a roça! Eu vou colocar azul, porque eu não posso! Ah não! Eu não consigo colocar isso! Gente, vou lançar! Não consegue, né? Essa daqui é... Não! Mari, coloca a mão assim, ó! Assim? Não, assim! Só uma, Mari! Essa daqui é ali! Essa daqui é ali! A gente vai fazer a maquiagem igual a dela! Olha lá ela! Ela tá perdendo a gente na casa dela! Ó, a Mari falou que tá contando! Tá contando pra trás! Olha, Mari! Então eu vou contar pra tua mãe que você tá porra ou eu! Vamos começar? Uh! Bora comigo! O que agora ele vai passar pra mim? Bora lá! Bora! Isso, galera! Bora lá! Bora! Aqui é pra gente! Esse é pra mim! Isso! Esse é pra maquiagem! Essa é a minha base! Essa é a minha base! Vamos passar! Monta, plus! Ai, bem controlado! Existe. É a minha base! Tá fazendo aqui, déc gibiai!! Agora a gente colocou o cotolo Agora a gente vai colocar o cotolo Cadê o outro? Isso Cadê o outro? 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 A gente vai para lá Para lá Para lá é muito bem Muito bem Tá doido acho que a gente vai ficar igual a Lisa eu tô de novo para galera uma para você entendeu Prontinho, gente, agora Melanador Vai melanar, galera Melanar tá bom Tá bonito, galera Que linda, linda Ai, que linda Tá linda, linda Vou passar sobra Bem colorida Bem colorida mesmo Vou passar aranha Olha aqui, aranha Tá linda Tá linda? Vou passar seu burro Não, Maria Rosa, Maria Foi engraçado Foi engraçado Agora o verde Quê? Mostra o verde Tá bem feio Tá linda, aranha E tá aquela cara de quem? Não, deixa Não, deixa É Vamos ficar um verde Prontinho do hoje E eu, aqui é o da loja Ah tá, Maria, depois é a minha vez, tá mãe? Aqui é um ferrado Ela tá bem linda, ela tá pegada Vou passar um amarelo, esse aqui, ó Ai, Maria Theles Tring de , um tudo Em? Não tem cara Não tem cara Não tem cara É como se achou Oh, cara É como... É, cara É por um Maravilha E pra mim Uma apucada É Mais Dani Que Que Vamos Então eu te cagarei a chuva Ih gente, a gente aqueceu um bruxo Eu estou pronta gente A gente tem seu rosto Assim ó Parcelar Valentina Sobrinha Parcelar Maria Sobrinha Ah E a gente pronta Com vocês Valentina e Maria Flor Uau 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 Gente Já é aqui no canal Maria Flor tem o canal Maria Flor Maria Flor mais carente Isso mesmo gente A gente Uau Beijinho Tchau 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 Tchau